Olá, de novo! Bem, temos aqui um pacotezinho. Isto em principio é um Dayan sem que desanche vermelho. Vamos abrir o do AliExpress. Demorou 3 semanas. Vamos abrir aqui a ver se está tudo ok. Assim é mesmo o Dayan. Usando chique, sim. Vermelho, de preferência. Espero que não tenha aqui dentro nenhum pacote de chá. Isto é que era lixado. Era lixado. Oh, come on! Come on! Come on! Isto abre agora. Abre por aqui. Por aqui, assim. Consegue abrir isto maravilhosamente. Em principio, Diz que é um Dayan sem que desanche. Aqui. Aqui. Expressei. De novo. Dear Buyer. Thank you for your trust and waiting. Sempre tem 3 semanas que eu esperei. No AliExpress. Obrigado. Vamos. E cá está. Dayan Sink Zanshi. Temos aqui. As caras. O Sr. Zanshi. Supostamente é um 57mm. Vamos abrir para ver. Isto é o Red. Red, Red Wine. Oh. Yep. Yep. It's Red. Tcharam. 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 Aped. Uf. Boa leve. Tch. Onde que está mesmo? Boa. 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 O Dayan. Boa levezinho. Tch. Boa. 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 O que é que isto corta? Deixa eu ver, tem que ser o 57, até aqui o seu forçador, 57, podemos ver com este, é o meu 57, está lá. Pensei que ele fosse mais rígido, ele até se torna mais molde que o molho, deixa eu ver como é que este é por dentro, já conseguimos montar a boa, exatamente. Está tão solta, tão solta, que consegui desmontá-la aqui tudo. É super honesto, é super pro, nesta coisa de montar e desmontar cubos. Sacana, está a boa da larga, mas pronto, já está aqui o tropedo, exatamente, os contos, tomem a larga, isto dá mesmo para ver que isto foi tudo montado à pistola, mas pronto, temos aqui um quantum, a câmara foca muito bem, como podem verificar, e aqui temos um meio, com o tropedo, ali, tararam, 5 estrelas, não cortaste as unhas, tens de tomar juízo, antes de vir, vá, para o YouTube, mas pronto, cá está. Ah, deixa eu ver se consigo montar isto. Engraçado, eu agora fazer aqui, vamos lá. Fornex, mas eu sei que é na tábua, é largo. Ah mesmo, eu preciso aqui de uma afinaçãozinha. Vou tentar aqui, para conseguir afinar este. Tem que dar aqui uma afinaçãozinha, depois já vou tratar de uma santa. Ah, até acho ele muito leve. Muito mesmo. Eu pensava que isto ia ser muito mais rígido que o molho, mas pronto. Mas está lá, Dayan Zanshi Cinkyo. Dayan Zanshi Cinkyo. Dayan Zanshi Cinkyo Red Color. Então, mas eu comprei isto por causa de ser vermelho. Diretamente do AliExpress. Três manhas foi rápido. Certo. Corta bem. Isto não deu pouco. Mas... Tenho que apertar isto, está muito solto. Está tão solto que eu não gosto disto assim. Tem de ser afinado. Mas está lá. Yeah. Very nice. E é isto. Um Dayan Zanshi Cinkyo. Também foi mesmo só a maquera por causa de comparar com este. Com o Stickerless Wallung. Yeah. Tá nice. Acho que é tudo por agora. Já dei para ver como é que eu peito. Aqui já o desmontei. Não me mandaram o cartãozinho não sei porquê. Não me mandaram mais stickers. Enfim. No problem. Agora é só afinar. Vamos deixar o level. Ah, ta nice. Só vou dar umas apertadas. Né? Eu não gosto de estar assim. E você também tá mal. Resultado. Tá tudo. Que tal? Verde, azul, vermelho, branco, vermelho. Very nice. Fónico é muito mais molho do que o molho. E eu pensava que era o controle. E a name. Mas pronto, este. Dayan Zanshi 5 Red. See ya.